Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, os falão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Estamos chegando aqui no evento, segundo moto a ação, certo? E é nóis, acompanha o vídeo aí E aí, como é que tá? Joinha? Boa tarde Sou o Panda Moto Vlog, tô com o nome na lista aí de liberados E aí, Gabi? Como é que deu o evento aí? Deu boa? Valeu, Gabi E aí, vamos dar uns graus aí? Vamos dar uns graus aí Demorou? Pega o capacete pra gravar daí Pega o capacete pra gravar Demorou? Demorou? Dá pro cara do Eric lá gravar, mano? Andou? Como é que eu vou lá? Fala lá com eles daí E aí, feio? E aí, como é que tá? De boa? E aí É aí E aí Obrigado E apa, cara? É isso aí rapaziada, segunda matação, hoje aqui em Joinville, eu arroei pra vocês aí, demorou rapaziada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vão andarem família, vão andarem Vão earem família, vão earem família, vão earem família Vão earem família, vão earem família 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 Somente agradecer ao Bandamotovlog Vão earem família Vão earem família Vão earem família Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Última brincada, última brincada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca. Patinou de primeira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.